Esse de a chicletina atualmente vai ficar Colômbia 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 Ei, meu mano pra ele tope aqui Mãe de chuva, filha da puta Bota, bota, bota Aí, 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 aí Bota, 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 bota Eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar Colômbia 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 Eu tava no Berlin Fund , stop , minha mãe Colômbia Colômbia Ele tá me machucando e empurrando a pirona Polômbia F.E.J Jana Joramento Joramento Vai flexionando Onjota Aqui no juramento vai jogando a xota Vai flexionando a xota Aqui no juramento vai jogando a xota Ela veio pro juramento toda gostosa Se insinuando pra sentar na piroca Ela no toque do tempo toda na gostosa Se insinuando pra sentar pra sentar na piroca As novinha do juramento é maior fodão Quica, senta, desce rebomando Agora o juramento é baile de comando Quica, senta, desce rebomando Quica, senta, desce rebomando Agora o juramento é baile de comando Tomei sua putaria Como de conforme tu botou a fantasia Veio de uniforme toda pareceu já latejou no pau Se lembra nosso ensino fundamental Na prelimina vai gozar Aconteça o que aconteça Essa mania de prender cabeça A minha cabeça não vai gozar Tomei sua putaria Aconteça o que aconteça Essa mania de prender cabeça Tomei sua putaria Mete jogo Filha da puta Ihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihi Eu vou foodrêneu Bala hidromaciata Polômbia 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 Ela bala hidromaciata Polômbia 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 Bala hidromaciata Polômbia Mas fica com a rebaulando Daga, bomba na pera Daga, Baga, gaga, gaga, daga, gaga, daga, bomba na pera Colômbia, só na bucita, só na bucita Fica a vontade que a tropa nos fecha a brita, vai Colômbia, só na bucita, só na bucita Fica a vontade que a tropa nos fecha a brita Colômbia, que gelo a lima Colômbia, um leque pra um Cala escuta, tem que tá ali Colômbia, Colômbia Colômbia, Colômbia Ela é Colômbia Ela quer sentar, quer fudir Colômbia, ela pra base Vou tocar nessa piranha Rio 40 graus, calor muito abafado Sabadão à tarde, num dia ensolarado A novinha me assonou, disse que tava foguenta E quando tá calor, o tesão dela aumenta Pode ficar tranquilinha, vou formar um esquema tático Nós vai praticar, um sec sacoático Pra climatizar, o de uaz e geladinha Pra nós relaxar a mente, e te deixar soltinha Agora relaxa, entra no clima Relaxa, entra no clima Que isso, olha que cena linda Fudendo no juramento Na virada piscina Não tinha pra fuder Os amigos, tá Aê, tu pode escolher Que a magia, então tá legal Vai rolar bacanal Culosa nem chama amiga Pra entrar no pau Se tu quer fuder, tu vai fuder Tô com a chave de gasteto Tu entra na rua de trás Ou então vira a esquerda Pode, pode, por favor Mamar os atividades Mas se tu quer o DJ Aguarda acabar o baile Ele te leva pra teto Vai tomar boião contigo Vai te fuder gostancinho E você vai dormir Ela não pode ver o Magloque Ela não pode ver os amigos Ela quer sarrar Ela quer fuder Ela quer sarrar Ela quer fuder Pode, pode, pode E aí, meu mano, Felipe, tô vindo Mete chuva, filha da puta Tudo de rola vindo boa Ela vem roçar Não pode ver minha puta que ela roça A sorte que ela é A sorte que ela é A sorte que ela é gostosa Joga por cima dos cria Que tá de trocar Joga por cima dos cria Que é do tempo Ela quer pirola ter Ela quer pirola na cara Se eu te digo Não pode, tá da vaga Bota o baile de favela Porque eu gosto de hoje Quando eu vejo um fugir A minha xerêca briga Piscar sereguinha, escapa piscar sereguinha Ei se mamando viltinho, esse mamando lizes, a bolha se amar Faça respeitar que essa troca de sons montar Coloca o palito a coloca Eu vou logo, coloco o palito a coloca Coloca o palito a coloca Coloca o palito a coloca Pode, 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 pode A instrumento do Youtube é o PL Tordico, já não sabe, cheiro É nóis que sabe trabalhar, ô filha da p*** E o pi** eles sabem disso Só vinha, vinha dos juramentos Só vinha dos juramentos Vinha, vinha dos juramentos Só vinha dos juramentos Eu sou viciado em saco, não pode fazer assim Gente soca, foda o saldo, vou nessa piroca em barra Mete, soca, foda o saldo, foda o saldo Foda o saldo, foda o saldo, foda o saldo Só vinha dos juramentos Ela consegue ter fogue, vou rascar ela pra barriga Vou trocar nessa piranha, ela não deu massagem Eu vou fudendo Ei meu mano, peguei do teu vick Mente e chumbo, filha da puta Vou fudendo, eu vou fudendo Eu vou fudendo, eu vou fudendo, eu vou fudendo Eu vou fudendo, eu vou fudendo Sejam bem vindos ao Raileiro da Colômbia Hoje caio na Colômbia, mostra do que tu é capaz Hoje cai no complexo do lixo e mostra do que tu é capaz Hoje cai na Colômbia e mostra do que tu é capaz Hoje cai no complexo do lixo e mostra do que tu é capaz Senta na pica mulher, pai que tá gostosinho Empina a bunda pra ele, olha pra trás, vejo fininho Senta na pica mulher, pai que tá gostosinho Empina a bunda pra ele, olha pra trás, vejo fininho No pique do ru, você fica louco E ele joga um gostinho na sua boca, chegou na minha teta Docinho meu bem, os crias querem te comer também No pique do ru, você fica louco E ele joga um gostinho na sua boca, chegou na minha teta Docinho meu bem, os crias querem te comer também Eu me remexo muito Eu me remexo muito Eu me remexo muito Remexo Eu me remexo muito Eu me remexo muito Eu me remexo muito Ai se tu é o tu, meu pé Caralho, sabe que é É nós que sabe trabalhar, o filho da puta Que o jovem sabe disso Ô mulher seguida é safada E tá com tesão novinha, sei que tem cretinho E tá, e tá com tesão E pra não dar caô E pra não dar caô E pra não dar caô Rasta pepeca no chão E pra não dar caô E pra não dar caô E pra não dar caô Rasta pepeca no chão Quica em mim, 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 qu Pepeca no chão Vem jogando assim Pra cima de mim eu envelhei esse jeitinho É muito crime Os criados Mete bala Mete, mete bala Mete, mete bala É muito crime É muito crime Os criados Os criados É bandido pra caralho E as novinha não resistem Somos do jeito que as piranha gostam Porra louca, louca, louca Porra louca Mete, mete chum Vou te levar pra minha sul Explora, Explora, Explora Explora, Explora 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 Casinho para pôner na onda, a boda cala ba'. Hele-tei- during her patate, Oh numa boa e o cuti, Gostinho pra te fudê gostosim, Por esse Bad Mudnir, Fอ Silver tới, Fстру过 pop, Chalham desatividades Mas e Sales do Lone die, Chabada cala do boda! Vogtif wanting、ほど forte, Vogtif wanting… Vogtif wanting... Vogtif wanting… Fode, fode, fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fa-sinada em mim realization videota no chão Feijo danazi tidal massima de mim Young Wow Coração vai 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 Cano Cano pode ver o anzó cano pode ver o anzó cano cano pode ver o anzó liberde-me, liberde-me, liberde prize M00Bus guido, caralho como é que pode Com na tropa tia do morro, passa rodando agora A tropa aqui do morro passa rodando a lua Eu vou assarrando, agora e um pentão de treta Eu vou assarrando, agora e um pentão de treta Eu vou assarrando, agora e um pentão de treta Eu vou assarrando, agora e um pentão, pentão, pentão Iêêê, meu mãe do Pez Tô Vic, mete chumbo, filha da puta Uhum, pentão de treta, coreta, pentão de treta A dançã da bloc, a dançã da bloc Mostra o peitor e tenta pra mostrar que nós tá forte A dançora da Glock, vai! A dançora da Glock, mostra o peitor e tenta pra mostrar que nós tá forte A dançora da Glock, a dançora da Glock, mostra o peitor Foi pra mostrar aquele pique Vai, mulher, fica de quatro, que chegou a sua hora Vai, mulher, fica de quatro, que chegou a sua hora Esse é o baile da Colômbia, bondido, bengala, torta Ela vai se jogando na onda do lança, morde a cara, cala, tá na moda Ela vai se jogando na onda do lança, morde a cara, cala, tá na moda Vai, senta na piroca, torta, senta na piroca, torta Tenta na piroca, torta, trava de aré que se joga Senta na piroca, torta, tenta na piroca, torta Tenta na piroca, torta, trava de aré que se joga Didi Juninho é especial, eu dou pra ele qualquer hora Empurra a chaca, 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 chaca Chaca na mechada, chaca, chaca, chaca A estudo do YouTube é o PL, tô O cara não sabe, é longe de trabalhar, ó, filha da puta E o Glock, eles sabem disso Ela vai se jogando na onda do lança, morde a cara, cala, tá na moda Indo, quindo, fome, chota Quindo, fome, cu Quindo, fome, chota Quindo, fome, cu Vai mulher, fica de quatro, que chegou a sua hora Vai mulher, fica de quatro, que chegou a sua hora Esse é o palinho da Colômbia, bondido, bengala, torta Ela vai se jogando na onda do lança, morde a cara, cala, tá na moda Ela vai se jogando na onda do lança, morde a cara, cala, tá na moda Vai! Sentando a piroca torta, sentando a piroca torta Sentando a piroca torta, trava a chareca e se joga Sentando a piroca torta, sentando a piroca torta Sentando a piroca torta, trava a chareca e se joga DJ Juninho é especial, eu dou pra ele qualquer hora, empurra a saca Taca, 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 saca na mechada Taca, 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 saca na mechada Taca a bucana, tabuca, bucana, tabuca, bucana, tabuca, bucana Ela vai se jogando na onda do lança, morde a cara, cala, tá na moda Ela vai se jogando na onda do lança, morde a cara, cala, tá na moda Ela vai se jogando na onda do lança, morde a cara, cala, tá na moda Indio, quindio, fome, chota, quindio, fome, cu Quindio, fome, chota, quindio, fome, cu